Equipamentos que ele tem aqui, ó. Tudo isso aqui é dele, viu? É o Papa Roma 7 Alfa Charlie. Conhecido como Campos. Caça, ninho de avião e tudo. É, ó, aqui, ó. Tá vendo os equipamentos? Tudo ligado aqui, ó. Tá vendo? Quem o conhece, venha conhecer. Ó. Vem rádio aqui, ó. Paraquedas. Tudo. Ó aqui, ó. Ó, Pimentel. Tudo que é metido, é sabido, não sei o que. Vem pra cá. Ó. Ó o que é rádio aqui, ó. Aqui tem isso. Aqui tem muito. Quer comprar, não? Ele não vende, não, viu? Tá comprando mais. Isso aqui é um telescópio, né? Ó o telescópio dele, ó. Que ele mesmo fez, ó. Montou, ó. Telescópio. Ó aqui, ó. E ele é... Ele é da NASA, viu? Ele já foi pra NASA umas três vezes. Só não chegou a ser astronauta porque não deixaram. O Pontes não deixou. Foi no lugar dele. Quem era ele, viu? Piloto também, paraquedista, viu? É, rapaz. O cara é espetacular, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui, ó. Ainda tem coisa aqui, ó. Ó. Tudo coberto aqui, ó. Tá pensando que não tem, é? Vem pra cá, vem. Ó. Ó o que é que tem aqui, ó. Tudo. Tem tudo, rapaz. Aqui não é brincadeira, não, hein? Ó. Nem vende, nem troca, nem dá. Tem mais esse. Essa é a especialidade, ó. Relógio ele tem de todo canto. Relógio ele... É... É... Com horário de todo canto, toda hora, sabe? Tá vendo aí, ó? Ó. Ó. Aqui, ó. Ele foi para a queda aqui. Ele caiu em cima de uma cesta de arame farpado. Caçando ninho de avião lá no aerocubo daqui da Paraíba. É feito o Metel. Metel e todos. Vai para a sala brasileira. Vai para a sala dos brasileiros. Vai para todos os... É operador de rádio. Ele já tem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O Alfa Charlie é esse aqui, ó. PR7 Alfa Charlie, viu? Rádio Amador Experiente. Muito bom. Que conhece. Faz... Experiência. Monta tudo. Tudo aqui montado por ele. Só esses aqui. Ó aqui. Ó. Uma relíquia aqui, ó. Estão montando a chave de potência de Roy. A chave de potência de Roy. É montada por ele, viu? E aqui é assim. E a festa é essa. Aqui tem... Tem coisa coberta aqui que não pode descobrir, não. Que é segredo demais. É só livro. É livro e pesquisa. Tá? Até dinheiro tem, Pimentel. Eu quero... Tu não está... Tu não está atrás de 50 reais emprestado, não, gente. Vem pra cá. Vai pra Cláudio. Vai pra todo mundo. Você vai mundo, viu? Pois é. Isso aqui são as coisinhas. Ó. Ó a morquinha aqui, ó. Ó. Isso aqui, sabe que era o banheiro dele? Foi transformado em um depósito. Igual a Pimentel. Doutora Gil, que vai ver tudo isso. Tá pior do que Pimentel. Muito pior. Mais do que Pimentel. Pimentel tem coisa lá. Nada dá pra Cláudio. Aí, então, tá bom. Ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui ele montou, ó. Essa estanda aqui ele montou lá em casa. Ele faz feito aqui em alumínio. Tudo isso aqui, ó. Relógio batendo aí pra toda... Tudo equipado. Funciona tudo, viu? E ele bota pra funcionar tudo. Mora só. Doido pra arrancar a namorada. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo ali, ó. A chave de estudo, ó. É virado num traque, rapaz. Opa, Pimentel. Vem pra cá, nojento. Tá vendo, né? Tá vendo, ó. Ó. Liga aí a lâmpada. Liga aí. Tem tudo, ó. Ó. Ó a coisa como é aqui. Tu não chega nem os pés, não, gente. Ó. É ele aqui, ó. Pés sem tal fechado. Que chama de estação acerola. Que chama é... É o safado do Pimentel. Tá bom? Pronto. Tá feita a filmagem. Um pouquinho aqui. Ó o telescópio, Pimentel. Esse aqui, ele tem outro ali, ó. Outro ali, enrolado ali. Tudo é fabricação dele. É ele mesmo que faz. Experiência, viu? Sabe tudo, Pimentel. Pimentel tem de tudo, né? Ele já foi à Lua duas vezes. Pensado disso que foi à Lua, ele já foi duas vezes. Pelo telescópio, viu? Não vai pensar que ele foi de aeronave, não. Viu? É a estação espacial. Ó aqui. Ó aqui. Esse W aqui, ó. Ó. Tá vendo? Já viu um negócio desse? Já viu? Ele não sabe nem o que é isso, Pimentel. Ó. Olha aqui, ó. Esse aqui para mim. Ele procura cano de esgoto na rua para fazer telescópio. Segundo o PR7. Serra Maia. Com o nojento do Macena. Esse é o alfachar. Ó, é. Isso aqui é o de esgoto. Ó, isso aí foi um cano de esgoto que ele encontrou na rua. Aí daí ele transformou em um telescópio, sabe? Esse ele já viu a... Já viu os caras chegando lá na Lua, sabe? Aquele ponto, o ministro das comunicações hoje. Quando ele ia chegando lá, ele já estava filmando com esse telescópio. Um cano, sabe? De esgoto. Aquele... Capiturou, Pimentel. Vai para todo mundo, seu Raimundo. Homem é bom. Homem é espetacular. Ó, o paredão aqui, ó. Está vendo? Aqui. Mais aqui, ó. Tem jeito, Pimentel. Está filmado. O PR7 e Alfa Charlie é o autor de toda essa bagunça aqui, de todas essas coisas boas. Porquê tem o Pimentel.